Se gritar pega ladrão Para esse pacote e me avisou Aqui não tem foco e até me pediu Pra quizás que não sinto Eu sou da cor, eu sou o escurinho Aqui realmente está tudo a nata Doutor e senhores, até maquinata Com a bebedeira e a discussão Tirei a minha conclusão Se gritar pega ladrão Não fica um, meu irmão Se gritar pega ladrão Não fica um Se gritar pega ladrão Não fica um, meu irmão Se gritar pega ladrão Não fica um Não fica um, meu irmão Se gritar pega ladrão